Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar 5 peças que todo homem estiloso tem que ter então fica ligado para você saber quais são, ver se você tem todas elas aí se você caiu aqui nesse canal, nesse vídeo pela primeira vez e você curte conteúdo de moda masculina cara, tu tá no lugar certo, se inscreve aqui nesse canal agora que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e aí você ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal fiz assim porque o YouTube às vezes gosta de dar uma trollada e ele não avisa vocês quando eu posto vídeo aqui mas para isso a gente tem o De Boa Clube, que é um clube de vantagens aqui no canal, que é de graça, tem uma lista de transmissão então se você realmente curte conteúdo de moda masculina, quer receber várias paradas aí e se você não sabe como é, se você tá aqui no canal pela primeira vez, você não sabe que é o De Boa Clube então você vai aqui nesse vídeo aqui depois de terminar esse vídeo lá eu explico o que é, você ganha coisas aí de graça na sua casa, enfim então vai lá, se você curte conteúdo de moda masculina, fuça aqui no canal que tem muita coisa legal para você aqui beleza? Primeiro item é um tênis branco, cara não pode faltar o seu guarda-roupa se você quer, né, que tenha um estilo maneiro não pode faltar um tênis branco porque, cara, o tênis branco ele é muito versátil você consegue montar desde um look casual até um look um pouco mais refinado cara, porque dá para você usar com bermuda, com calça dá para você usar com uma calça de alfaietaria, fica muito maneiro com blazer, até com terno dá para você colocar o tênis branco então ele é uma peça fundamental aí no seu guarda-roupa esse tênis que eu estou mostrando aí, geralmente quando eu mostro ele uma galera pergunta qual o nome, embora ele seja um tênis muito famoso da Nike ele é o Nike Force One de cano alto, e assim, como eu falei, né, o tênis branco dá para você usar desde a calça jeans, a bermuda, calça de sarja, terno mas o de cano alto não é legal para você usar, né, com terno aí já não é interessante é melhor você usar o outro sem ser o de cano alto mas tá aí, cara, eu me amarro em usar com essa calça jeans eu acho que dá um estilo muito maneiro curto muito usar esse tênis também com bermuda cara, fica muito legal tem uma galera aí, às vezes, que tem dúvidas e tal de usar tênis de cano alto com bermuda enfim, se você tem essa dúvida, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só de inspirações aí de tênis de cano alto com bermuda e até com calça também segundo item, uma calça jeans básica cara, você precisa ter uma calça jeans básica para você conseguir compor looks estilosos claro, o que é de destroyed ou as calças com uma lavagem mais, sabe, aquela lavagem mais cheia de detalhes ele é legal, essa calça é legal, é interessante também, é estilosa mas você precisa ter uma calça jeans básica porque você vai conseguir para qualquer evento, qualquer situação você tá precisando de uma calça e não dá porém, com uma calça muito chamativa, tu vai fazer o quê? pega a sua calça jeans básica e é ela que tu vai e aí, a lavagem dela tem que ser uma lavagem simples tô com pelo de look aqui na boca a lavagem dela tem que ser uma lavagem simples não ter nenhum rasgado, não ser uma calça jeans destroyed e os bolsos dela também não ser, sabe, aquela calça cheia de bolso não ser uma calça cargo e aí, o primordial, isso é essencial é você escolher uma calça jeans com um bom corte cara, uma calça jeans básica com um bom corte cara, ela vai ter um caimento perfeito e aí você vai garantir o estilo tranquilamente com ela essa calça jeans eu tô mostrando só pra vocês verem a questão da lavagem a questão do corte, a questão dos bolsos mas ela tem esse detalhe aí, esse rasgadinho você esquece ele, finge que ele não tá aí o que que acontece? Eu fiz uma dieta de jejum intermitente e aí eu emagreci muito eu emagreci de 6 a 8 quilos então, eu perdi praticamente todas as minhas calças e aí, entre eu mostrar aí no vídeo pra vocês verem a lavagem uma calça toda troncha, grande não rolava então eu achei melhor colocar essa calça aí pra vocês terem uma noção da lavagem, do bolso, do caimento e aí vocês esquecem esse destroyed aí e aí eu tô atrás também de uma calça jeans aí básica porque a minha que eu tinha, né eu tive que me desfazer dela porque tava um saco e aliás, fica a dica aí, hein se você tá acima do peso, tá afim de dar uma secada dá uma pesquisada aí sobre o jejum intermitente que ó, funciona terceiro item, calça de sarja em tom terroso cara, essa calça vai te salvar se você precisar ir numa reunião de negócios ou numa festa que não seja tão informal de repente um casamento um aniversário de 15 anos dependendo do dress code essa calça de sarja vai te salvar né, a calça de sarja no corte de alfaietaria eu sei que eu tô devendo pra vocês um vídeo aqui de como se vestir pra um casamento aniversário de 15 anos esse vídeo vai sair mas de aí já fica aí uma primeira dica aí essa calça você precisa ter uma calça em tom terroso de sarja no corte de alfaietaria porque ela vai te salvar quarto item, bermuda de sarja e bora bater um papo aqui, galera essas bermudas de tecido sintético deixa pra piscina deixa pra praia deixa pra academia deixa pra você correr deixa pra você praticar o esporte que você pratica então, se você não tá fazendo nenhuma dessas paradas cara, vai pra bermuda de sarja que você vai ficar muito mais estiloso vai tá com uma personalidade e aí, essas bermudas, sabe de tecido sintético, tectel que vai até o joelho estilo surfista se você não for surfista não tiver lá na praia cara, tira essa bermuda aí do seu guarda-roupa porque, cara você vai dar uma volta no shopping ou, sei lá vai andar à toa por aí sem ser na praia cachoeira, piscina não é esse tipo de bermuda que você tem que usar porque, né não vai ficar tão estiloso então, vai pra bermuda de sarja que vai ficar muito mais interessante vai ficar estiloso e ela é uma ótima opção tanto pro verão agora que tá chegando a primavera pro verão quanto pro inverno também então, né os dias que não estão tão frios no inverno dá pra você usar a bermuda de sarja aí, ó vai ficar sinistro antes da quinta dica cara, se você tá assistindo até aqui me dá uma moral curte esse vídeo pro YouTube entender que esse é um conteúdo relevante esse canal é relevante então, de vez em quando chega alguém aqui e comenta caraca, esse canal devia ter mais inscritos e tal então, eu preciso da ajuda de vocês aí curtindo, comentando compartilhando então, me dá essa moral aí se você tá curtindo conteúdo beleza? quinto item óculos escuro todo cara estiloso tem que ter um óculos escuro porque sabe Didi e tal é o que dá a chancela ali esse cara é estiloso esse cara tá entendendo da parada então, é o seguinte existem vários modelos aí de óculos e assim, claro existem os modelos ideais ideais não são mais indicados dependendo do seu formato de rosto não vou entrar nesse assunto agora mas a dica é você vai pra esses estandes aí tem vários aí no meio de shopping você vai botando um por um vai medindo até você ver o que você gosta é o jeito mais fácil se você tem o rosto oval cara estilo o meu rosto é oval a gente tá feito porque qualquer modelo de óculos fica legal pra gente então se você tem o rosto oval você já tá com vantagem aí mas se o seu rosto não é oval cara vai medindo um por um e aí se vocês quiserem saber mais sobre isso formato de rosto qual é o modelo de óculos mais interessante deixe aqui nos comentários que aí eu vou saber que vocês estão querendo saber sobre isso porque não adianta eu fazer um vídeo aqui se vocês não querem saber se ninguém vai assistir então se esse assunto te interessa se você quer saber mais sobre ele diz aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando sobre o modelo de óculos pro formato de rosto e é o seguinte existem vários modelos tem desde os mais clássicos até os mais contemporâneos e aí é ideal que você você não precisa ter vários tá galera você não precisa ter vários óculos e tal eu tô mostrando alguns aí só pra vocês terem uma noção mas vocês não precisam ter esse monte de óculos não você pode ter um óculos só que seja um modelo sabe mais clássico mais interessante que fique bem no seu rosto já tá garantido beleza? durante o vídeo eu fui deixando uns cards aqui em cima que são de algumas dicas pra looks estilosos que eu já fiz aqui no canal então se você quer saber mais sobre isso clica aqui nessa bolinha aqui em cima que aí vai abrir uma relação aqui do lado e aí você vai se interar mais aí no assunto e é isso aí se você não me segue lá no Instagram com os conteúdos de moda masculina me segue lá no Instagram que tu vai se amarrar e a gente se vê lá no Instagram ou aqui no próximo vídeo tchau e tem alguém com muita saudade de vocês e ele vai dar um oi porque ele tá aqui eu quero dar um oi eu quero dar um oi oi tchau tchau tchau